Vamos lá, eu quero começar a nossa live contando para vocês uma história que eu ouvi há pouco. Vocês viram as cenas lamentáveis de pugilato no debate. Pablo Marçal transformou a eleição de São Paulo em caso de polícia. Sinto até saudade do Datena, apresentador, lá cobrindo o que se tornaram os debates. E parece que os programas do Datena, os debates hoje. Um dia é cadeirada, dado pelo próprio Datena. Outro dia é soco, dado na plateia por um assessor do Marçal em outra pessoa. E realmente, olha, é inédito na história dos debates no Brasil. Essas cenas. É uma pessoa completamente despreparada. Tinha um vídeo que ele virava para o Ricardo Nunes e dizia assim, Prometo que a polícia federal vai te prender. Quem acredita numa coisa dessa não sabe que não é atribuição do prefeito acionar a polícia federal. Polícia federal? Ou... A única polícia da prefeitura de São Paulo é a guarda civil metropolitana, gente. Quer dizer, ou o Marçal não sabe das atribuições de um prefeito e quer se eleger prefeito, ou ele sabe e faz isso para enganar os trouxas. Ó, trouxa. Trouxa que vota no Pablo Marçal. Atenção. O Pablo Marçal, ou qualquer prefeito que se eleger, não tem poderes para prender ninguém. Acordem. Isso é uma mentira. Mais uma mentira do Pablo Marçal. Então, assim, ele chega lá completamente despreparado, não sabe nem as atribuições de um prefeito. Faz maior bagunça no debate, que disseram para mim que é um debate propositivo. Eu não assisti, fugiu ontem, só vi partes que circularam, né? Mas eles fizeram um modelo de debate que tinha muitas propostas. E, no entanto, o Pablo Marçal, o meliante da eleição... Não é o único, tá? Mas o principal, né? Simplesmente foi expulso faltando dez minutos para acabar. E o cara não sabe se comportar, não sabe se comportar, né? E muito menos os alunços com os quais ele anda. E o cara lá, rolou uma treta dele com o assessor do Nunes, o marqueteiro do Nunes, e o cara encheu a mão e deu um soco no outro. E, bom, como ficou mal na fita, mais uma vez, porque ele não está preparado para ser prefeito nem da Constituição do Norte, tá? Ele não está preparado para ser prefeito em lugar nenhum com a Fabio Marçal. Muito menos da maior cidade do país, tá? Então, ele não vai fazer isso, não. Não vai fazer. Ele simplesmente soltou um vídeo acusando o Flow de receber dinheiro da Prefeitura. Ele está justificando que foi perseguido pelo Flow, porque o Flow recebe dinheiro da Prefeitura. Eu não sei se o Flow recebe ou não dinheiro da Prefeitura. Eu não sei. Ele disse que recebe, tá? Acusação grave. Mas o fato é que, com dinheiro da Prefeitura ou não, quem se portou mal, mais uma vez, foi o Pablo Marçal. Certo? Então, ele foi expulso com toda justiça pelo Carlos Tramontina. E aí, não resta nada a ele, a não ser acusar, né? Que ele é uma vítima do sistema, que o sistema está todo... Que existe um consórcio de comunista. Eu acho que ele não bate bem, tá? Eu acho que ele não bate bem. Por quê? As propostas dele são delirantes. As coisas que ele fala não fazem o menor sentido, tá? Ele não tem a menor condição. Aliás, se eu fosse o Boulos, se eu fosse a Tabata, né? Que são as duas únicas pessoas sérias nessa disputa, eu pediria psicotécnico do Pablo Marçal. Ele não vive pedindo exame toxicológico dos outros? Pertam. O exame psicotécnico dele duvido que ele faça, tá? Então, deixa eu colocar aqui o vídeo dele, que ele soltou no Instagram, acusando o Flo de receber dinheiro da prefeitura. Coloca aí a sua vontade. Então, quer dizer que você não sabe o que está acontecendo. A empresa que fez o debate ontem recebeu 474 mil da prefeitura de São Paulo. Você sabe que guerra que eu estou enfiado aqui? Você quer realmente ouvir proposta de 10 candidatos ou saber quem são eles? O que está por trás do consórcio comunista do Brasil? Eu? Perdei a calma? Estou aqui, amigo. Poderia provocar uma selvageria nesse dia da cadeirada. Fiquei como uma oferta. Não tem como. Está com dois pesos e duas medidas. A Latena falou dois minutos mal de mim. Só foi divertido no final. Na minha fala, o cara quer interromper. Fiz questão de mostrar. 10 segundos faltando. Eu não vou deixar de falar. Eu fui censurado mais uma vez. Censura agora virou normal no Brasil, né? Por favor, aprenda o que está por trás do jogo. Que pena. O que ele fez foi chamar o prefeito de banana. Quem queria censurar uma direção dessa? Simplesmente a regra do debate era que não poderia haver apelidos pejorativos. E ele descumpriu, porque ele não cumpre regras. É uma personagem perigosa do jogo político. Eu acho, sinceramente, que o Bolsonaro deve dizer para todo mundo que ele é maluco. Porque parece. Parece. Não passaria no psicotécnico. Tenho certeza.